Aconteça o que acontecer, te esperarei Senhor Pode o mundo me criticar, te esperarei Senhor Se as lutas tiver que enfrentar, te esperarei Senhor Se a doença me causar a dor, te esperarei Mas eu esperarei, continuamente te louvarei Cada vez mais, cada vez mais Que a minha boca sempre, continuamente dirá Santo, santo e te louvarei Cada vez mais, cada vez mais Se tiver que renunciar, renunciarei Senhor Se espinhos ferirem meus pés, prosseguirei Senhor No caminho estreito e difícil, caminharei Senhor Para Nova Jerusalém, contigo morar Mas eu esperarei, continuamente te louvarei Cada vez mais, cada vez mais Que a minha boca sempre, continuamente dirá Santo, santo e te louvarei Cada vez mais, cada vez mais Mas eu esperarei, continuamente te louvarei Cada vez mais, cada vez mais Que a minha boca sempre, continuamente dirá Santo, santo e te louvarei Cada vez mais, cada vez mais C fish, Marcos Ou seja, que a minha boca sempre, continuamente dirá